Caras Olá, eu sou a Luisa Hoffman, apresentadora do programa Bizu do Food Network. E eu fui convidada pela Caras para fazer uma receita especial para vocês. E hoje eu vou fazer um nhoque de ricota com espinafre sem glúten. E para o nhoque eu vou usar espinafre, tomate, farinha de arroz, porque esse nhoque não vai ter glúten, parmesão, mel de trufa, ovos e ricota, claro. E o primeiro passo é desfolhar as folhas do espinafre. O que eu vou precisar agora? Água fervendo. Vou colocar sal nessa água e vou colocar toda essa folha de espinafre para branquear dentro da água. Quando você cozinhar vegetais verdes, é sempre bom colocar ele na água depois. Primeiro, que ele vai parar a coxão e segundo, ele vai se tornar ainda mais verde, vocês vão perceber agora. Ele vai ficar na água em torno de 3 minutinhos, é o suficiente. Agora que já gelou, o que eu vou fazer? Eu vou desperdiçar essa água. E eu vou apertar com bastante força esse espinafre. Por quê? Porque se ele estiver muito aguado, vai ser difícil de dar ponto na massa. Agora que eu já escrevi o espinafre, eu vou aproveitar essa água fervendo ainda. Vou fazer uma cruz em cima do tomate. Dos dois lados. Porque eu vou fazer um tomate com cacê. Eu vou tirar a pele do tomate. Vou colocar na água fervendo. No máximo um minutinho para ele não ficar muito cozido. Porque ele vai cozinhando por dentro. Eu só quero tirar a pele. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse tomate ao meio. E ao meio de novo. Agora eu vou tirar a semente. E vou cortar em tiras. Aqui a gente já tem um tomate com cacê. Agora vamos para o espinafre. Então eu vou pegar aquele espinafre bem apertado, sem água. E vou picar ele. Aqui eu tenho a ricota inteira. Eu já esfarelei um pouco ela aqui no bowl. E eu vou esfarelar. É super fácil. É só quebrar. Eu já vou colocando até o espinafre aqui dentro também. Porque aí eu já vou misturando enquanto eu quebro. Então o que eu vou adicionar aqui a mais? Para ir já misturando. Um ovo inteiro. Se você ver que não está dando liga, você pode colocar mais uma gema. Mas normalmente um ovo caipira é suficiente. Olha como já ficou molinho. Colocar um pouquinho de queijo parmesão. Bem pouquinho mesmo. Só para dar aquele salgadinho no espinófre e na ricota. E aqui eu tenho farinha de arroz. Essa você pode ir colocando aos poucos. Não precisa pôr tudo de uma vez, ok? Aqui o que eu vou fazer? Sal. E pimenta do reino. Se você não gostar de pimenta, não tem problema. Quando você vê que está bom o ponto da massa. Quando você começa a fazer bolinha, aí ela já para. Então agora é só fazer as bolinhas do mesmo tamanho. E agora vamos para o molho. Vou colocar azeite composto. Vou colocar o alho poró, que eu já deixei picadinho. Aqui eu vou colocar aqueles tomates com cassês todos. Vou deixar refogar bem. O que eu vou fazer aqui? Eu já tinha um molhinho de tomate pronto, mas em casa, quem não tiver, pode usar aquele tomate pelato. Eu vou pôr duas colheres bem generosas, sal e pimenta do reino. Então agora que o molhinho já está quase pronto, o que eu vou fazer? Vou ferver bem a água para poder cozinhar o nhoque. Eu vou só cozinhar rapidamente esse nhoque. Por quê? Porque eu preciso que ele esteja quente dentro. Então eu vou até abaixar um pouquinho o fogo da água. Ele não vai subir, não precisa esperar ele subir que nem um nhoque comum. Em torno de dois minutos na água fervendo, ele já está ótimo. Vou colocar direto no prato. Então agora que eu já estou com o nhoque cozido, eu vou finalizar o molho. Colocar o sal de açafrão. Maravilhoso. Se você não tiver em casa, não tem problema nenhum. E vou colocar uma colher bem generosa de chá, daquele mel com trufa. E aqui eu vou colocar esse molho sobre os nhoques. E agora só para finalizar, um fio bem gostoso de azeite. Aqui eu trouxe umas rosas comestíveis, que também não tem problema se você não tiver em casa. Uma folha bem bonita de manjericão. E está pronto o meu nhoque sem glúten, sem batata, com muita ricota e espinafre. Quer saber mais? Confira a programação com a sua operadora de TV e não perca nenhum bisu no Food Network. Fui bem gostoso. Fui bem gostoso. Fui bem gostoso. Fui bem gostoso. Fui bem gostoso.